Ah, querida amiga, obrigada pela audiência. Eu só estou aqui por isso. Ah, e conta pra gente então, dona Ijoa, qual o tema de hoje? Amiga querida, hoje eu vou falar sobre vibradores. Mulher, você tem que ter um vibrador pra chamar de seu. Olha, é uma pena que é programa de rádio, vocês não têm como ver variedade de vibradores que a gente tá aqui na nossa rádio. É, tá ok. Amiga querida, última dica, preste atenção na voltagem do seu vibrador. Uma cliente pegou um de 110 volts e botou numa tomada de 220 volts. Ela tomou um choque que depilou ela inteira. Obrigada, obrigada. Conversamos aqui com dona Joa, chega. Ai, garota, chega mesmo, só porque eu tenho um compromisso, porque senão eu não ia largar esse microfone, tá bom? Ah, eu hein. Tchau, tchau. Tchau.